Esta dica consiste no quê? Há muitos conteúdos que eu partilho e que todas as páginas partilham no Facebook e que vai ser partilhado por terceiros e há muita gente que vai fazer gosto na publicação, mas não é fã da página. Não é fã da página simplesmente porque não se lembrou ou por preguiça de dar mais um passo, mas é normalmente por... é inércia normal no mundo digital, tudo que obriga a mais um clique normalmente não se faz. Então eu tenho aqui um exemplo, por exemplo, desta... Tenho aqui várias... normalmente eu costumo fazer isto todas as semanas. Tenho aqui uma publicação, chegou a 3 mil pessoas de alcance, foi uma fotografia neste caso, até foi uma foto, 360 no formato Tiny Planet, é a prova de que conteúdos fora do normal, este é um conteúdo institucional, portanto foi numa formação, portanto está perto entre o comercial... Mas a foto está interessante. Mas a foto está interessante, 3 mil pessoas de alcance numa página relativamente pequena, de 8 mil fãs. Então, se eu clicar aqui em todos os nomes que gostaram, e eu vejo que há várias que não são fãs. A que diz gostou são fãs e por baixo digo convidar. Então eu vou convidar como página. A única forma de convidar alguém como página é esta. Então eu vou clicar aqui. Aqui, tenho várias, como vêem, olha, tenho várias. Vou aproveitar para convidar. Aproveita, mas. Vou aproveitar. Em direto. Em direto, estou a ser convidado. Ok, várias. Já está. Elas vão receber o convite. O que é que vai acontecer? E tenho aqui mais conteúdos. Por exemplo, esta é mesmo uma foto 360 em que conseguimos rodar em todas as direções. Que zigue. E agora vou clicar aqui. Aliás, vou clicar aqui. Vamos a ver. Nas pessoas que gostaram. E posso convidar outras pessoas. Portanto, em outras publicações. Portanto, e poderia continuar a fazer aqui mais publicações. Tenho imensas publicações em que há pessoas que gostaram do conteúdo. E já estive a ver, há bocado estava a ver. Tenho várias pessoas recorrentemente a gostar das publicações todas e que não são fãs. Não são fãs. Eles que nem sabem que não são fãs. Simplesmente vão gostando dos conteúdos porque lhe aparece no feed, porque as pessoas partilham. Ora, aqui chama-se mesmo crescer a base de fãs com muita relevância. Porque são pessoas que já gostam dos conteúdos. Portanto, esqueceram-se de tornar fãs. Daquilo que eu tenho testado, quase todas se tornam fãs. E se desafio a quem tem a página de Facebook, faça esta verificação, vai ver que há muita gente que gosta dos conteúdos e que não é fã. Não é fã. Portanto, neste momento está a funcionar, pela informação que eu tenho, em páginas com menos de 100 mil fãs. Portanto, páginas muito grandes. Podem não ter esta opção. Sim, podem não ter esta opção em páginas muito grandes. Mas em páginas abaixo de 100 mil, que será provavelmente a maioria, não é? Exatamente, acredito que sim. Consegue convidar desta forma. O que é excelente, resulta muito bem para aumentar a base de seguidores. O que é excelente, resulta muito bem para aumentar a base de seguidores.